Olá tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal sobre o Mercadão da Bola. E antes de começar não esqueça do like e se inscrever no canal, então bora para as notícias. Tiago Neves e Cruzeiro terminaram 2019 em clima muito ruim. Tido por muitos como um dos grandes responsáveis pela queda da Raposa à Série B do Campeonato Brasileiro, o Meia resolveu colocar o clube na justiça do trabalho, cobrando 16 milhões e pedindo a rescisão indireta de contrato, que é válido até dezembro de 2020. Agora, o jogador estaria no radar de Boca Juniors e River Plate, segundo informação do site Globo Esporte. A publicação desta quinta-feira de 2 de janeiro afirma que os gigantes argentinos entraram em contato com os representantes do Camisa 10. As conversas teriam ficado de acontecer ainda em janeiro. O Cruzeiro, no entanto, ainda não teria sido procurado pela Dutla. Tiago cobra do Cruzeiro valores relacionados a atrasos em pagamentos de salários, direitos de imagem e em cargos trabalhistas. Algumas declarações de dirigentes da Raposa na reta final do ano passado também teriam motivado a ação judicial por parte do atleta. E o que você acha? Tiago Neles poderá vestir a camisa de algum time argentino na próxima temporada? Deixe sua opinião e se inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho